Ouvintes da Gerais FM, recebendo hoje aqui ao vivo nos estúdios da rádio, o Jaime Rezende. O Jaime é uma figura conhecida em Coromandel, conhecida também em Brasília, porque morou um tempo em Brasília, né, Jaime? E conhecida principalmente no meio cultural de Coromandel, porque ele é um produtor cultural bastante ativo, né, que vem realizando eventos importantes nessa área, inclusive uma homenagem ao grande Abel Ferreira, né? E ele nos prestigia hoje com a sua presença aqui, para falar do livro que ele lançou recentemente, que se chama Caminhadas Poéticas, né? São crônicas domingueiras, como ele citou, e o Jaime é também um cronista aqui de Coromandel, né, que conta histórias muito interessantes da cidade, de uma forma, numa linguagem mais literária. Ele é também um poeta e tem muito a falar com a gente aqui sobre todos esses assuntos. Bom dia, Jaime. Bom dia, Priscila, que vai participar também aqui hoje da nossa conversa. Bom dia, Jaime. Bom dia, Priscila. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Álvaro. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Você lançou recentemente esse seu livro lá em Brasília. Você já tinha lançado o livro aqui em Coromandel também, durante a festa do centenário, e tem sido muito badalado nesses eventos, né, Jaime? Eu soube que lá em Brasília foi um sucesso. Fala pra gente um pouco sobre isso. Olha, foi uma grata surpresa, porque hoje em dia é tão difícil, né, você vender livros, né, principalmente livro físico, né, que as criançadas, principalmente os mais jovens, eles não tomam mais paciência de ler livro. É verdade. Então, essa... Tá tudo muito digitalizado, né? Todo mundo digitalizado. E essa ideia de um livro foi exatamente pra mostrar pra essa criançada. Inclusive, tem planos de lançar nas escolas pra mostrar pra criançada, fazer sorteio de livro, pra criar entre elas o hábito da leitura, né, que é tão importante na vida da gente, né? O lançamento lá em Brasília foi no restaurante Dom Durica, né? Dom Durica é uma homenagem à minha avó, dona Durica, né? É verdade. Porque o restaurante é da Ângela e do Sérgio Matias. A Ângela é uma prima minha, filha da dona Maria Guiá, que é filha da dona Durica também. É, filha da dona Durica. Foi um ambiente muito coromandelense. Foi, foi praticamente um coromandelense ausente, que eu consegui reunir. Tinha muita gente, tinha música, tinha poesia. Muita música, muita música, poesia. Como o coromandelense gosta? O Cleiton Guiá participou, o Darlan Rosa participou. Então, as grandes figuras do Coromandel, que eu deixei os meus grandes amigos, eu morei lá durante 25 anos, né? E participei também de grandes eventos. E nunca tinha feito um evento só meu. Então, na verdade, foi a realização de um sonho mesmo, né? Graças ao Cleiton, ao Darlan, possibilitou essa oportunidade de eu fazer esse lançamento lá, que foi, assim, um sucesso. E o Darlan contribuiu muito também para a edição do livro, né? Sim, sim. Ele fez até uma espécie de prefácio aqui. Ele fez um prefácio e a capa é dele também. Ah, a capa é dele também. A capa é dele também. Ele foi, na verdade, foi ele que deu o pontapé inicial para mim escrever. Ele falou, Jaime, você tem muitas histórias. Se você quiser, eu te ajudo. E ele, na verdade, foi ele que plantou essa sementinha. Foi graças ao Darlan. E como é que surgiu essa vocação para a literatura? Ah, isso aí vem desde pequeno, rapaz. Desde nós éramos vizinhos, né? Até com você lá, seu pai, doutor Hermiro. E como eu sou primo do Goiá... Você morava ali na rua Olegário Maciel, né? Ao lado da nossa casa. Isso. Do outro lado era o Jamir Dário, né? Jamir Dário, é. A Terezinha. Exatamente. Onde hoje está a Cátia Dário, né? Isso, o cartório da Cátia. E ali você tinha um restaurante? Tinha um... Nós tínhamos um restaurante barbante, né? Que era o... Na época, era o Point de Coramandel. Do senhor Nivaldo e da dona Horácia, né? Os seus pais. Os finados pais. E você, jovem, trabalhava lá como garçom? Sim, desde sete, oito anos eu era o garçom já. Ajudava meu pai, abria e fechava o restaurante. E quando o Goiá vinha em Coramandel, lá era o ponto dele, né? Então, eu ficava admirado com o carisma que o Goiá tinha, de atrair tantas pessoas, né? Quando ele chegava, tinha carreatas, que iam pegar ele de uma abadia. E ele ia lá pra casa, porque ele era nosso primo e tal, eu gostava muito do papai e da mamãe. E ele ficava lá e eu ficava observando aquela figura tão carismática, o povo inteiro a seus pés, o Coramandel inteiro a seus pés. O bar ficava lotado? O bar lotado, assim, mamãe cozinhando direto, assim, aquela multidão. E eu admirando aquela figura tão simples, né? Tão interessante. E o que mais me chamava a atenção é que ele conversava e não parava de escrever. Eu falava, poxa vida, esse cara que eu saiba, ele não teve quarto ano primário. Ele mal sabia escrever. E não parava de escrever, não parava de escrever. E quando terminava a farra, todo mundo dormia, ele era muito forte pra beber. Isso, altas horas da noite? Altas horas da noite. E o garoto Jaime ainda acordado lá, firme e forte. Admirando o Goiá. E quando eu peguei o primeiro papelzinho dele, que eu li, um poema dele, que ele estava fazendo uma música. Qualquer papel? Qualquer papel. Papel de pão, guardanapo, qualquer coisa. E ele não parava de escrever. Quando eu li, quando eu fui recolher a sujeira das mesas e tudo, que eu li um monte de papel, os escritos deles. E, como diz o Darlan no livro, no prefácio dele, a poesia me pegou de vez. Eu peguei a poesia e a poesia me pegou de vez, depois que eu li o primeiro poema do Goiá. E é verdade que no dia seguinte, quando o Goiá chegava lá novamente, você passava pra ele o texto da poesia que ele havia deixado sobre a mesa? E que muitas músicas do Goiá podem ter surgido dessa devolução sua? Porque ele já nem se lembrava mais daquele papel? Eu chegava pra lá e ele nem se lembrava mais, porque eu guardava todos os papéis. E desses papéis, com certeza, essas músicas de sucesso, algumas, com certeza, são dele. E devíamos isso ao Jaime, ao garoto Jaime, que devolvia os papéis. O garoto Jaime. Que história, hein? Que fez muito bem pra mim também, porque despertou esse lado poético de mim, da leitura, da literatura e tudo. E agora, depois que você retornou pra Coromandel, você começou a fazer alguns eventos aqui, né? O Mineirice, Explícita, como é que surgiram esses eventos? Bom, quando eu morava em Brasília, eu sempre atuei nessa área cultural. Sempre, desde de menino, né? Desde essa época que eu disse, que eu passei a admirar a literatura, eu... Cada um tem sua tribo, né? E a minha tribo era sempre os artistas, os poetas, os boêmios e tal. E eu passei a enturmar com esse pessoal. Fiz diversos shows, como auxiliar de produção, né? E conheci vários artistas famosos, né? Conheci vários artistas famosos, de outro prazer, de conhecer vários artistas. E quando voltei... Inclusive o Tim Maia, que te deu um trabalho danado lá. O Tim Maia me deu um trabalhão danado, porque ele não cumpria nada. E, infelizmente, ele dava mais valor à droga do que ao público. Conta essa história. Bom, eu fui produtor, auxiliar de produção de um show dele no Teatro Nacional. E sempre quando começava a música com a Vitória Régica do conjunto dele, ele começava o show, o gelo seco, fumaça, e ele atravessava o palco, e virava por detrás do palco, e ele contratava uma pessoa para ficar batendo droga para ele lá. Nesse dia o rapaz não foi. E ele meteu o pontapé nesse banco, e foi embora e deixou a turma tocando, e o pessoal pedindo Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia, e ele foi embora. E você, como produtor do show, ficou desesperado? E eles quebraram o Teatro Nacional. E ele não voltou? Não voltou. E o show foi cancelado? E foi a produção, a produtora que eu trabalhava, foi o fim dela, que ela teve que restituir todo o dinheiro, pagar todo o prejuízo do Teatro Nacional, e por irresponsabilidade do Tim Maia. Uma pessoa que eu admirava, era um gênio musical, mas a droga, infelizmente... Ele meteu algumas irresponsabilidades, e acabou prejudicando também muita gente. Aí, voltando ao assunto, eu voltei para o Coramandel, eu senti uma lacuna, faltava em Coramandel alguma coisa, sabe? Faltava. Na cultura, inclusive para mim mesmo, né? Saí de Brasília, uma efervescência cultural daquela, todo lado, todo dia e tal. Aí eu falei, bom, eu vou entrar para esse ramo. Aí, tive a sorte de conhecer o Bruno e a Vânia, do Abel Ferreira, e prometi para eles que iria fazer um evento para o pai dele. Sim. E era, inclusive, o centenário. Em 2015, era o centenário de... O Abel Ferreira faria 100 anos na época. Aí eu passei a correr atrás, correr atrás, e consegui realizar esse evento aqui na Casa da Cultura, que foi um evento fantástico, assim, que depois disso eu ganhei dois irmãos, que foi a Vânia e o Bruno, né? Leonardo, o Bruno, o Ernesto, né? Leonardo, o Bruno, a Esco, gente boa demais da conta. E esteve aqui na época do centenário, nos deu uma boa entrevista aqui, ele e a Vânia. É, ficou lá em casa. Sempre quando eles vêm, eles ficam lá comigo, em casa, assim, criamos uma grande amizade com ele. E depois disso criei a Mineirice Explícita, que é uma mistura de gastronomia, artesanato, literatura, música, tudo num evento só, que já está na terceira edição. Esse projeto está vivo ainda e pode ser realizado novamente a qualquer momento. E com essa Mineirice aí eu descobri, assim, em Coramandel, mais de 20 artistas nessas áreas da literatura, da música, que estavam tudo mucosados. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Então eu fiz esse favor para eles e para mim também, né? E depois eu fiz o Viva Raul, Toca Raul, Noite da Música Brasileira. Então são dezenas de eventos que eu já fiz e pretendo continuar fazendo ainda, se Deus quiser. Vamos falar um pouquinho aí do seu livro, né? Que está fazendo aí sucesso entre os coromandelenses, coromandelenses de Coromandel e coromandelenses de fora de Coromandel, né? Caminhadas Poéticas Crônicas Domingueiras. Lembrando que nós estamos entrevistando aqui, ao vivo, nos estúdios da Gerais FM, o Jaime Rezende. Para aqueles que estão nos sintonizando agora, porque rádio é assim também, né? As pessoas entram às vezes e pegam a entrevista pelo MEI e estamos levando aqui esse papo muito gostoso com o Jaime Rezende, uma espécie de cronista aqui de Coromandel. Por que crônicas domingueiras e por que caminhadas poéticas? Eu estou te perguntando isso provocativamente, porque, de alguma forma, eu percebo que a inspiração para as suas crônicas, ela surge das suas caminhadas matinais, não é isso? E eu percebi também que o sino da igreja, já que você mora ali do lado, né? Da igreja antiga de Coromandel, a nossa igreja histórica ali, que é a igreja de Santana, você se incomoda muito com aquele sino que te acorda quase sempre, muito cedo, às seis horas, às seis da manhã. Às seis da manhã, aos domingos, é duro, né? Fala um pouco, assim, desse seu processo de criação. Bom, caminhadas, eu normalmente caminho quase todos os dias, né? Aí, aos domingos, eu tinha sempre essa birra, essa briga minha particular com o sino, porque é muito cedo, né? Às seis horas da manhã. E lá era como se batesse dentro da sua sala, né? Um badalado sino... É muito alto. É muito alto e acordo muito assustado. Aí, eu passei a driblar. Um despertador, assim, daqueles... É, daqueles, assim, e você passa o dia inteiro mal-humorado. Quando eu deixo ele me acordar, eu passo o dia totalmente... Você se torce em várias das suas crônicas, né? Virou o personagem mesmo. Virou o personagem central mesmo, porque aí eu saio e, como diz o Goiá, Coromandel tem personagens incríveis. Toda hora que você sai, você volta com uma história. E realmente é. Aí, nessa saída, eu dribla o sino, né? Ele bate seis horas e eu saio cinco horas. Eu vou escutar ele. Eu já estou aqui perto da Gerais. É uma briga permanente. É uma briga permanente. E eu não sei por quê, porque os fiéis já estão carecos de saber que vai ter a missa. Você mora numa casa antiga ali na Praça do Eduardo. Mora naquela casa antiga. A casa que foi da dona Floricena. Exato. Exatamente. Você sabe que eu me lembro, eu era garoto, a minha mãe pedia para eu ir buscar leite para ela lá na dona Floricena. A dona Floricena fornecia um leite de qualidade para muita gente aqui em Coromandel. E eu ia levar alguns... Minha mãe pediu. Eu ia lá frequentemente. Eu me lembro muito da figura da dona Floricena. Ela era brava. Ela era brava. Mas, então, eu saio e quando está começando a abrir os primeiros comércios de Coromandel, eu entro em uma lanchonete para tomar um café. E como sempre fui muito observador do ser humano, da pessoa humana, nessas observações minhas surgiram isso. Os fatos que acontecem de uma pessoa chegar e dar uma laranja, um passarinho vindo, posar no meu ombro... E quase sempre são figuras populares que você transforma em personagens nas suas prontas. E a gente percebe essa observação também acurada, às vezes, no pássaro, no animal. E assim vem... E esse é o cronista. Os grandes cronistas eram assim também. Rubem Braga, Fernando Sabino. Cronista do cotidiano. E, às vezes, escreviam sobre o nada. Eu vi que você, às vezes, escreve sobre o nada também. Às vezes, quando voltava decepcionado... Tem até uma crônica aqui sobre o nada. Voltava decepcionado, dessa vez não tem nada. Vou escrever sobre o nada. Então, é uma crônica do nada. Hoje não vou falar de quê? De poesia e nada. Não vou falar de futebol, nada. Vou falar disso, nada. De uma crônica do nada. Muitas histórias. São intuições que... São sonhos, como eu te falei, sonhos que eu tenho, às vezes. Muito bom, faltava essa figura do cronista de Coromandel, como tem os cronistas de outras cidades. E o Jaime tem se saído muito bem, contando boas histórias. Obrigado. E os sonhos... Teve algum sonho que entrou nesse livro? Tem sonhos fantásticos. Tem até um maravilhoso de sonhar. Antigamente, nós fazíamos o aniversário da Votude. Não sei se você lembra da Votude. Eu lembro dela. Era todo dia 5 de junho. Tinha uma festa que mobilizava a cidade inteira. Era lá embaixo. Não sei onde o Tadeu mora hoje, lá embaixo. Na Baixada. Reuni a Coromandel inteira. E esse sonho, cara... Assim, a corda eu estava dentro de um trem. Só que o trem era muito ligeiro, muito rápido, assim. Quando eu ouço a voz, eu como Berlim. Eu estava num trem bala de Berlim. Aí, quando eu saio da porta, eu encontro o Cleiton, Guiar. No sonho, lá em Berlim. Lá em Berlim. Não sabia ainda onde estava, né? Depois que ficamos sabendo. Esse sonho aparece em Uari? Não, essa é outra história. Nessa aí, foi só a família mesmo. Aí, o Cleiton, foram aparecendo o Tia Délio, a minha toda, as tias, a família inteira. Como se fosse o aniversário da Votude. Só que numa tremenda de uma casa em Berlim. Só que em Berlim. Isso são sonhos, né? Sempre tem muita lógica. Sonhos devaneios também, né? Não sei se... Mas sonho fantástico. Esse que você disse do Uari, foi... Esse aí foi uma imaginação mesmo, assim. Deu saudade dos amigos, assim, da Cafuné. Você sabe do seu tempo? Não, não é do meu, não. É do seu tempo. A Cafuné era na nossa rua, lá, né? Aí, foi uma história fantástica. Eu me lembro também do balaio, né? O balaio. Onde que era o balaio? Cheguei a pegar o balaio. E era ali, era ali um pouco adiante, ali, depois da farmácia do seu João da Mota. É, finalzinho do balaio, eu peguei o balaio. Buscava minhas irmãs. Eu estava na adolescência, naquela época, ali uns... Bom que era na rua de casa, né? Podia ir tranquilo. Ficava fácil. Aquela nossa rua ali... Ficava fácil de ir de voltar. Aquela nossa rua ali, era a rua principal da cidade. Era a rua Alegaro Maciel, a famosa rua Alegaro Maciel. Tenho maior estima por aquela região e continuo vendo o centro como uma bela referência para morar. Ali foi a referência nossa, de criança, né? Nós nascemos ali. O Cine União, logo do lado, e o Cine União faz parte da história de algumas gerações de Coromandel. Inclusive, é nossa. De uma crônica minha também. De uma crônica que eu lembro que é nossas... Quando crianças, a gente brincava, fazia as atividades semanais e tudo, mas tudo esperando o matinê aos domingos no cinema. Passava a semana esperando o matinê, né? Esperava a adolescência. A minha também. Porque tinha vários seriados, né? E por isso, muitos defendem hoje a restauração do Cine União, né? Sim, sim, sim. É um patrimônio histórico. Um prédio ali, um patrimônio histórico, né? Referência aí de tantas gerações de Coromandelenses. Se você perguntar, fizer uma pesquisa em Coromandel hoje, todos apoiam a restauração do cinema. Olha só. E um prédio antigo com capacidade para 650 pessoas, né, Álvaro? É um auditório fantástico, um mundo com capacidade para 600 pessoas, né? Coromandel merece, né? E pode ser um espaço cultural importante, com mostras aí, de artistas famosos, como o próprio Abel Ferreira, o Goiá, né? Pode se transformar num memorial, né? Você deve se lembrar dos eventos que eram feitos lá. Sem dúvida, e eu participei de muitos deles. Dos Beatles, né? Eu não tive a oportunidade de fazer, com a minha turma na época, nós fazíamos dublagem dos Beatles. Dos Beatles, né? Você foi um dos Beatles. Os Beatles estavam no auge, né? Sucesso, é. Eu tive o prazer de interpretar o John Lennon lá. Olha só. O Toninho Pena era o Paul McCartney, o Motinha, se não me engano, era o Paul McCartney, o Toninho Pena era o George Harrison e o Luiz Rodrigues, meu primo Luiz Rodrigues, era o Ringo Stark. E todos cantavam. Eu sabia que todos cantavam e as pessoas achavam que a gente estava cantando de verdade. Era, era. Não era dublagem. Que legal. E algumas pessoas comentavam, nossa, eu não sabia que esses meninos cantavam tão bem. Eles deviam ir pra fora e tal. Vestido a caráter, né? Vestido a caráter de Beatles ali, o cabelo comprido. E assim, teve várias peças. Cada história, hein, gente? Eu cheguei a participar de várias peças teatrais, lá, com o Lufth, o Fantasminha, o Sete Asmões. E o do professor Mauro Marinho, por trás de tudo isso, né? O professor Mauro foi... O professor Mauro foi... O professor Mauro foi agitador cultural aqui no Coromandel, né? O Coromandel deve muito ao professor Mauro. O professor Mauro marcou um tempo, toda uma história. O Terezinha Rodrigues também, que não pode deixar, né? O Terezinha, outra agitadora cultural, social, né? Era muito legal. Foi um tempo muito bom aquele de ebulição cultural e o professor Mauro teve um papel importante. E tinha séries, seriados, que passavam no Mantineco, que eram... Você fala sobre o Cine União e você se lembra até dos filmes que passavam naquela época. Sim, sim, lembro. Tinha seriados do Tarzan, tinha... E eram seriados, né? Tinha os três patetas. Cada semana tinha um capítulo diferente. Tinha um capítulo diferente. A gente esperava a semana inteira por esse dia. E tinha aqueles filmes bíblicos, eu me lembro, assim, Ben-Hoo, contando a história de Ben-Hoo, os Dez Mandamentos. Tinha filmes fantásticos, né? Até um... Na época que não tinha internet, na época que não tinha essa facilidade de comunicação. Então, o cinema era realmente um instrumento importante de transformação, assim. A gente esperava o domingo para ir ao cinema. A gente esperava o domingo ansiosamente para o Mantineco, inclusive para as namoradinhas, para as namoradas. E tem todo o nosso apoio aqui no Gerais FM. Com certeza. Esse movimento, né? Cresce, né? Está crescendo aí. Provavelmente ainda vai dar frutos ainda. Vai dar frutos e, quem sabe, em breve, a gente teremos aí um cinema restaurado e transformado num espaço cultural importante. Numa atração turística para aquelas pessoas que visitam o Brasil. A gente já pensou, vir a Coromandel e o cinema aberto e você poder visitar e revisitar essas memórias? Passa a ser um ponte de novo, né? Sim, imagina. É uma outra finalidade. Maravilhoso. Muito bem localizado, né? Muito bem. Muito bem. Então, e agora? Qual será a próxima etapa? Vamos ter de novo aí o Mineirice Explícita? Como é que o Jaime vai... Provavelmente terá a quarta Mineirice Explícita. Esse ano? Esse ano. Geralmente é feito com apoio de... Eu tenho feito com a ajuda das leis que surgiram novamente, né? Da Aldeblanc. O livro foi feito pela Paulo Gustavo, né? Inclusive, eu não posso deixar de agradecer ao prefeito e à diretora de cultura, Francinete, e a equipe dela. O prefeito Fernando Breno, que deram apoio, né? Que realmente mudaram a face da cultura de Coromandel, né? Eles realmente... A Francinete tem feito um grande trabalho mesmo. Desde quando eu estou em Coromandel, eu nunca vi uma gestão que tivesse os olhos tão voltados para a cultura, igual a essa gestão. A gente sempre fala que a Francinete é a pessoa certa no lugar certo. A gente até brincou na reunião. Ela gosta do que faz. Pode mudar o prefeito, mas a gente não vai deixar a Francinete sair da cultura, né? Porque realmente ela revolucionou, assim. Ela está de parabéns. Ela é o Eduardo, né? Que são a equipe dela muito boa. O Wagner, não sei se o Wagner... O Wagner saiu. Saiu, mas deu uma grande contribuição. Grande profissional, né? Seguindo a inspiração do professor Mauro Marinho, né? Ela está se tornando uma pessoa realmente importante para a promoção da cultura em Coromandel. Muito bem, Jaime. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer foi meu. Conte com o apoio da Gerais FM nessas iniciativas culturais. A Gerais tem um compromisso com Coromandel e com as manifestações culturais de Coromandel. Então, a gente é muito conhecido até nacionalmente, né? Sim. Pelos artistas que foram produzidos aqui. A gente tem uma tradição muito forte nessa área de música, música sertaneja. Eu brinco que Coromandel é uma espécie de Nashville, viu? Aqui é de brasileira. E não deixa de ser verdade, né? A gente gosta muito de música sertaneja também. A nossa exposição agropecuária é um sucesso sempre. Muito obrigado pela sua presença. Deixo a palavra com você aí para você fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer você pelo espaço e parabenizar você por ter acompanhado você. Dá sempre apoio aos artistas de Coromandel e todo mundo elogia bastante o trabalho seu e da Gerais FM. Obrigado, Priscila, minha grande amiga. É um prazer te conhecer. Eu gostaria de sortear o livro. Ah, muito bem. Eu trouxe alguns exemplares. Se você quiser... O Jaime trouxe quatro exemplares, né? Cinco. Cinco exemplares do livro Caminhadas Poéticas. Eu queria pedir ao Guilherme para mostrar aqui a capa do livro, né? Que traz essas crônicas que a gente comentou. É o pessoal que acompanha pela internet. É, o pessoal que acompanha pela internet pode visualizar aqui a capa do livro Caminhadas Poéticas Crônicas Domingueiras. Essa capa foi criada pelo Darlan Rosa, artista que muito nos orgulha. Mais um, né? Coromandel, mais um artista que se projeta nacionalmente. Guilherme, faça aí então o sorteio. Como é que a gente poderia encaminhar a distribuição desses cinco livros do Jaime? Pois é, são cinco livros aqui. O pessoal que acabou de acompanhar a entrevista ouviu um trechinho do que acompanha, do que espera aí nesse livro maravilhoso, realmente maravilhoso. E o ouvinte está curtindo aí a programação da Gerais, os cinco primeiros que participaram com a gente aqui a partir de agora, vão estar faturando aí. Pode estar mandando o seu nome completo para o WhatsApp que é o 98805-1969. O telefone para o contato? Isso, é o WhatsApp aqui da rádio. Ou também ligar no 3841-1015 e quem ligar no 1015, falar com a Maria Doada, deixar o número anotado. Aqui na portaria da Gerais da Terra. Isso, deixar o número anotado com a Maria Doada, que se você faturou, a gente vai entrar em contato para você estar vindo cá, vindo aqui na portaria da Gerais para estar buscando aí o livro. O pessoal que está acompanhando pela internet pode estar vendo aí a capa, o livro realmente maravilhoso. Então vamos repetir, as cinco primeiras pessoas que entrarem em contato aqui com a Gerais, através das nossas redes sociais, vão ganhar cinco livros que estão sendo ofertados aqui pelo Jaime Rezende, o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Jaime, pela sua presença, obrigado, Priscila. Obrigada pela boa conversa. E o nosso agradecimento aí aos ouvintes da Gerais FM, que acompanharam com a gente aqui atentamente esse bom papo, esse papo leve, né, hoje, com o Jaime Rezende, nosso conterrâneo ilustre aqui de Coromandel. Muito obrigado. 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 Obrigado.